Fala pessoal, tudo beleza? Chegando com as últimas notícias do dia atualizadas. É uma barbárie atrás da outra, né meu povo? Antes de soltar o vídeo, eu quero pedir a você para me ajudar. Como você pode me ajudar? Se inscreva no nosso canal, clique no botãozão vermelho, clique em inscreva-se, acione o sino das notificações. E assim toda vez que eu enviar um vídeo, você vai receber na mesma hora aí no seu celular e vai poder estar assistindo na hora que eu enviar. E deixe também o seu like, e o seu like lhe ajuda demais no engajamento do vídeo aqui na plataforma. Agora vamos às notícias, que é um negócio muito louco, né rapaziada? O assunto dos principais jornais do país e também nosso assunto agora, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido aí da PGR, incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre os ataques em Brasília. Paula Lobão tem mais informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e vai investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre os atos violentos em Brasília. A representação da PGR sugere que Bolsonaro encorajou publicamente a prática de crime ao postar no Facebook um vídeo no dia 10 de janeiro questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022. A publicação foi apagada no dia seguinte. Segundo a PGR, ainda que a postagem tenha sido feita após os episódios de violência e vandalismo, as condutas apontadas devem ser investigadas. Foi inclusive pedido à Meta, a empresa dona do Facebook, de forma imediata, a preservação do vídeo, apagado do perfil do ex-presidente. De acordo com o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, não se nega a existência de conexão probatória entre os fatos contidos na representação e o objeto deste inquérito, mais amplo em extensão. Por tal motivo, justifica-se a apuração global dos atos praticados antes e depois de 8 de janeiro de 2023 pelo representado. Na decisão, Alexandre de Moraes argumentou que o pronunciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se revelou como mais uma das ocasiões em que o então mandatário se posicionou de forma em tese, criminosa e atentatória às instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira vez que, formalmente, Jair Bolsonaro é associado à apuração que trata dos atos de violência do domingo. Os advogados do ex-presidente divulgaram uma nota oficial dizendo que Bolsonaro sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos e sempre falou publicamente ser contra tais condutas ilícitas, assim como sempre foi um defensor da Constituição e da democracia. Ainda de acordo com a defesa do ex-presidente, em todo o seu governo, sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição. É incrível ver o medo da esquerda do ex-presidente, né? Se eles não venceram, pra que esse medo? Quanto mais eles tentam tumultuar, eu acho que pior fica pro atual governo. O que vocês acham? Já deixa aí o seu comentário. Os advogados dizem ainda que o ex-presidente repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometidos pelos infiltrados na manifestação. Ainda segundo a defesa, Jair Bolsonaro jamais teve qualquer relação ou participação nos movimentos que classificaram como espontâneos realizados pela população. Além de determinar a preservação do vídeo postado no Facebook, o ministro Alexandre de Moraes mandou ouvir especialistas no que chamou de movimentos extremistas e em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Como Bolsonaro está fora do Brasil, Alexandre de Moraes disse que o pedido para ouvir o ex-presidente só será analisado posteriormente. Ao todo, sete inquéritos foram requeridos ao STF para apurar as responsabilidades pelos ataques e atos de violência nas sedes dos três poderes em Brasília. As apurações estão divididas em núcleos que buscam identificar executores, financiadores, autores intelectuais e instigadores e autoridades públicas envolvidas. Segundo a PGR, a metodologia avisa a garantir a agilidade nas investigações e a apresentação de denúncias naqueles casos em que ficar comprovada a prática de crimes pelos envolvidos. O coronel Tadeu, o Ministério Público, vê a situação, esse caso, como um grave. Diz que a revelação da minuta encontrada na casa de Anderson Torres complica a situação jurídica de Jair Bolsonaro. Cláudia, vamos lá. Primeiro, esse vídeo foi postado após os atos de violência praticados no dia 8 de janeiro. Então, não tem relação nenhuma com os fatos. Segundo, o que eu percebo, os ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles continuam e continuam ainda de forma intensa, seja isso vem de todos os lados, inclusive do próprio judiciário. O presidente Bolsonaro, por duas ou três vezes que eu me lembro, ele se posicionou claramente contrário a atos violentos, atos de depredação. E o que me causa muita surpresa e estranheza é que atos semelhantes ao que ocorreu no dia 8 de janeiro, e nós voltamos no tempo em 2017, quando um grupo de petistas invadiu a sede de dois ministérios, eu não me recordo exatamente quais foram os prédios, quais foram os ministérios, mas parece que um foi o Ministério da Saúde, fizeram exatamente a mesma coisa, e isso e nada aconteceu à época. Então, são tratamentos diferentes que estão sendo dados a algum caso, eu não vou dizer exatamente igual, mas muito semelhantes, muito próximos. E essa agressão ao presidente Bolsonaro, ela precisa parar. Não tem por que você ficar agora com o ex-presidente, e eu falo que não só em relação aos atos, nós tivemos aí a divulgação dos gastos de uma forma completamente errada, causando uma desinformação terrível em relação ao tal cartão corporativo, e depois as verdades começaram a aparecer, nós acabamos vendo que o presidente Lula foi o que mais gastou com cartão corporativo, depois foi a presidente Dilma e depois vinha o presidente Bolsonaro. Então, não é só esse fato que a gente tem que analisar do dia 8, e se o Bolsonaro tem relação ou não, que eu tenho certeza absoluta, a minha convicção é de que ele não tem nada a ver com isso. Sobre essa minuta de um decreto instalando um estado de sítio aqui no Brasil, que foi encontrada na casa do ministro Anderson Torre, é outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com o ex-presidente aí, o Bolsonaro. Ele nem participou disso, foi encontrado, e o próprio foi encontrado na casa do ex-ministro, e ele mesmo já disse que aquilo ali era um material que iria para descarte. E a gente sabe muito bem, todo mundo recebe documento de todas as ordens, e obviamente ele deve ter recebido alguém que foi lá e ofereceu essa minuta para ele, para que ele estudasse, avaliasse. Ele simplesmente deve ter feito o que a maioria das pessoas fazem. Pegam o documento, jogam de lado e falam, daqui a pouco eu destruo isso, e acabou na correria não destruindo. Então, são muitos fatos que tentam imputar o presidente, e ele realmente está fora desse contexto. Aliás, ele está desde o dia 28 ou 29 fora do país. E fica muito claro, muito evidente, que a participação dele foi nula. Bom, pessoal, é isso aí. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Você que ainda não deixou o like, se puder dar essa força para a gente, deixe o seu likezão aí. E olha essa notícia aí. O Barba proíbe ministros de entrar com o celular dentro do gabinete presidencial. Será que ele teme o que, né? Ele teme ser traído pelo seu próprio time? O que vocês acham, né? Mal começou e já tem tanta divisão assim? Qual o motivo do 9 estar com medo de alguém entrar com o celular dentro do seu gabinete? Medo de filmar o que, né? Deixe aí o seu comentário que vocês acharam dessa notícia. E o dono do Twitter, Elon Musk, extremamente preocupante. Comenta, dono do Twitter, sobre regime de que está acontecendo no Brasil, né? É, meus amigos. O negócio está cada dia mais complicado. E quanto mais mexe, é igual, né? Aquela coisa que a gente faz no vaso. Quanto mais mexe, mais cheira, né? Deixe aí o seu comentário. O que vocês acharam? O que vocês acham que vai acontecer nos próximos dias com essa novela? Ou não vai dar em nada? O que vocês acham? Dia 1º de fevereiro vai ter as eleições para a presidência do Senado e da Câmara e dos Deputados, se eu não me engano, né? É isso aí. Será que a gente vai ter mudança? Será que o Pacheco sai dali? Até porque a maioria, né? Das bancadas eleitas aí no Senado e na Câmara e dos Deputados foram de direita, né? Vamos ver. Vamos esperar até lá se a gente vai ter ou não alguma notícia que possa agradar uma parte da população brasileira. Vou estar encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de comentar o vídeo. Até o próximo.